Piro, o que você tá fazendo? Eu vou te perguntar uma vez Não tô fazendo nada, velho Caralho, cuzão Agora eu já tô começando a ficar inquieto já, mano Viu? Viu? Calma! Meu Deus, que 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 é a sociedade Que vocês têm? Que eu não entendo É 600 mil a semana 600 mil a semana Por favor É sério isso, cubano? Cubano, você tá ficando louco, caralho Você tá ficando louco, porra Maravilha, oitrosamento Gente, calma Minha pressão baixou, deu uma tontura Caralho, você quer tomar um pau, porra Mente cubano, tá com charutão de cubanamente, cuzão Didi é Didi, velho Fiquei quieto Não, vou ficar quieto Tá vendo? Já tomou PD Quando ela fala assim é PD, não tem nem o que falar Gente, minha pressão baixou, alguém me ajuda Alguém me ajuda, eu tô tonto, eu não tô brincando